Meu Deus caramba, olha ali atrás, parece que tá o Homem-Aranha e a Mulher Hulk Vamos ver o que que tá acontecendo Oxi, Hulk Então, você vai querer participar dessa festa às escuras comigo? Meu Deus, parece que o Homem-Aranha e a X-Hulk estão simplesmente querendo marcar de ir em uma festa E esse carro aqui parece que é o carro dele Ai, é lógico que eu quero muito ir nessa festa com você, Homem-Aranha Caramba, parece que ela aceitou o convite Vamos se esconder atrás do meu carro porque a gente vai seguir esses dois malucos até a festa lá Eles já tão saindo Será que o Homem-Aranha vai mostrar aquele carrinho pra ela? O que será que ela vai falar? Olha só, X-Hulk, o carrinho do Homem-Aranha, você vai ter que ir com o seu, hein, meu amor Ah, após te deixar, eu tenho uma super moto, muito mais legal com esse carrinho Quero ver você me alcançar Suba lá, suba lá Que isso? Parece que ela simplesmente deu um fora nele e falou que o carro dele não presta Mas ela tem uma moto irada lá Agora vamos seguir esses dois Eles já tão indo ali na praia, que é logo ali Aqui, X-Hulk, chegamos no Luau E agora eu vou te pedir em namoro O quê? Nessa festa de arromba, vem cá perto das minhas primas Ai, que alegria Meu Deus, olha isso Parece que o Homem-Aranha está apresentando as suas primas que estão na sua festa da praia E ele deve pedir a mulher Hulk em namoro Mas peraí, ele nem flertou e nem nada com ela Mas vamos ver o que ele vai fazer, olha lá Olha, X-Hulk, de todas as minhas primas aqui A mais bonita é você Por que você tem esse cabelo liso e esse biquíni roxo Ai, eu tô apaixonada por você, Homem-Aranha Estou sentindo que a gente está flertando há um bom tempo, né? Meu Deus Gente, eu não acredito que aconteceu Você vai ter que deixar o seu joinha no vídeo Eles acabaram de dar um be-be-be-be-beijo na boca Olha que loucura Vocês podem verificar Olha o replay Uou Tá, e agora eu quero saber pra onde que essa loucura vai dar Vamos ver, vamos ver Olha, X-Hulk O Homem-Aranha vai te apresentar a Tia May Se ela gostar de você, você vai ser a minha namorada Fale com ela Oi, Tia May Peraí, parece que o Homem-Aranha acabou de apresentar a Mulher-Hulk para a Tia May Será que ela vai gostar ou não da Mulher-Hulk? Comenta aí embaixo o que você acha e vamos ver a mulher falando Oi, Homem-Aranha, meu sobrinho Essa é a quem, hein? Eu sou a X-Hulk, a namorada do seu sobrinho Peraí, a X-Hulk, a minha futura namorada, Tia May A futura, futura? Adorei ela, pode deixar ela comigo que nós vamos ter conversas de meninas Isso, eu já sou um presente Meu Deus, pelo que eu tô vendo, parece que a Tia May adorou a Mulher-Hulk Eles devem namorar e casar e talvez até mesmo terem filhos Eu quero saber muito pra onde que essa história vai levar a gente Olha, Tia May, eu já estou com um pouco de dor de barriga Eu tomei muita água e preciso fazer xixi, será que você deixa eu ir? Não, 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 fica aqui, fica aqui, olha só Vamos falar sobre saúde e corpo fitness A sua Tia May tem um corpo maravilhoso Me conta, Tia May, como você ficou tão sarada Que isso? Parece que a Mulher-Hulk é uma nutricionista Ah, foi comendo muita água de xixi com batata palha Ah, que delícia, eu não sabia que tinha como comer a Tia May Ah, não, Tia May, não faz eu passar vergonha Agora eu vou sair no banheiro, por favor, deixa no banheiro, Shihulk Não, fica aqui, olha aqui, vem aqui, vem aqui, por favor, vem aqui Ai, que nojo Ah, água de salsicha, que porcaria é essa? Será que ela vai deixar ele ir até o banheiro? Ah, Shihulk! Eu não quero ficar sozinha com a sua tia, porque vai que ela não gosta de mim E aí a gente não vai conseguir namorando Ela não gosta das minhas namoradas E ela tá gostando de você, então é melhor você valorizar a Tia May E essa daqui era a minha ex-namorada Ela caiu, ela caiu! Insolação, insolação Oi, coitada, eu já sei, eu já sei Chegou a hora de interferir na história Oi, pessoal, eu sou o médico, com licença Aqui deixa eu fazer a minha cardíaca E ela vai ficar tudo bem Levanta, 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 levanta Levanta, levanta Ah, o que isso quer dizer? Peraí, mas não era a prima dele, aquela ali era a ex-namorada dele que ele tinha falado E eles estão se beijando mais uma vez, olha lá Agora me deixem no banheiro, por favor Não, não, fica aqui comigo, eu tenho vergonha e eu sou tímida e eu não quero ficar sozinha Eu não aguento mais, eu vou lá fazer xixi Meu Deus, parece que o Homem-Aranha desobedeceu as ordens da sua fêmea Isso significa que ela vai ficar muito brava com ele O que será que vai acontecer agora? Tá, parece que a Shihuk tá ali enquanto o Homem-Aranha tá lá no mar fazendo xixi E tem um cara maluco ali, parece que é o The Rock Uou, 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 uou The Rock na área, gatinho, é... The Hulk Ah, você me conhece? É, eu já te vi em alguns filmes, por um acaso você viu o Diamante? Ah, eu já assisti esse filme, é muito legal, eu adoro filme de aventuras Você tá afim de entrar no jogo comigo e eu te levar para uma floresta? Caraca, o cara tá simplesmente dando em cima da mulher Hulk Será que ele sabe que ela namora o Homem-Aranha e que ele tá logo ali? Olha... Não, 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 eu não posso Olha os meus músculos, meus bíceps, olha o meu peitoral Vou te levar na floresta tropical para você conhecer a fauna Eu não gosto de florestas, tem muitos pernelongos e bichos e eu tenho alergia Ah, eu vou matar todos os bichos e monstros para você Eu vou ser seu herói, se o mosquito subir no seu cabelo eu bato Caramba, nossa, mas você falou dos seus músculos, você é bem fortão mesmo Você usa... Não, The Rock 100% natural Que? Isso é impossível, esse The Rock não tá enganando ninguém Dá um beijo no The Rock, tá? Não, pera, eu não posso, mas você é tão bonito Pera, 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 vem aqui Ah, isso é bom, é só um beijinho Ah, o que é isso? Não, 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 não Ei, deixa eu ver a palavra Ei, volta aqui, ele me acediou, ele me beijou a força Meu Deus, isso foi a maior loucura que eu já vi na minha vida Será que o Homem-Aranha vai terminar com ela? Shook, isso que você fez é inaceitável, eu vou terminar com você Não, me perdoa, por favor, é porque ele tinha os músculos naturais Tchau Caracoles, ele terminou com ela e ainda deu um cuspe Ah, isso foi a maior doideira que eu já vi em toda a minha vida Se você gostou, deixa o seu joinha e até a próxima, tchau, gente Não, 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 pera aí, calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza?